Música Estamos na cabeceira da sede de Braga, onde podemos observar esta escultura da Nossa Senhora do Leite, que é uma estátua do cego do início do século XVI, muito interessante, que representa a Virgem Maria amamentar o Menino Jesus. É uma iconografia muito interessante e que depois vai desaparecer no meado do século XVI, após o Conselho de Trento, em que há um movimento de uma limitação na representação da nudez. O culto a Maria manteve-se, não entanto, porque é muito fácil a identificação das mulheres com o papel de mãe. Curiosamente, ou não, nesta mesma rua há uma pedra epigrafada com a deusa egípcia Isis, que é também a deusa da maternidade, da fertilidade, que é representada muitas vezes com o filho Horus, Deus Horus ao colo, enquanto o amamenta, e é conhecida como a Rainha do Céu e a Mãe de Deus. Portanto, na mesma rua podemos observar dois exemplos do culto no feminino. Música 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 Música